Em março, a vereadora já havia denunciado que foi agredida por um colega da Câmara, o vereador Douglas Gomes, do PTC. O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góis, determinou que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro tomem providências para proteger a parlamentar e apurar os fatos narrados por ela. Renato Bril de Góis afirma ainda que o Ministério Público Eleitoral não tem atribuição para atuar no caso, por não se tratar de infração penal eleitoral e que a competência é da Justiça Estadual. Apresentei uma notícia crime e um registro de ocorrência por denunciação caluniosa e por falsa comunicação de crime. Na minha opinião, bem que não está saindo do Brasil com medo de ameaças, mas sim com medo de ser condenado por esses dois crimes graves contra mim. Agora há pouco o vereador disse que está sendo vítima de calúnia, difamação e que registrou boletim de ocorrência na polícia por falsa comunicação de crime. Obrigado.